Fala galera, beleza? Tudo bom? É o seguinte, hoje nós estamos com uma Chevrolet S10 4x4 turbo diesel Uma caminhonete que ficou por anos realmente no topo, na liderança de vendas dessas picapes médias E hoje a gente quer mostrar mais detalhes dessa picape que realmente fazem valer a pena você comprar e ter uma na garagem Quer saber? Então vamos lá! Então pessoal, primeiramente a gente tem que agradecer a todo mundo lá da Brissense Veículos Que disponibilizou para nós aqui essa linda S10 que está à venda lá Que aliás, se você quiser comprar depois de ver todos esses detalhes, faz o seguinte Acesse a descrição, pegue o telefone de contato e dá uma ligada e fale o que você viu aqui no canal Caramba, que com certeza eles vão fazer um excelente negócio aí para vocês Que aliás, se vocês vierem fazer o test drive, a primeira coisa que vocês vão se impressionar É com certeza com esse motorzão 2.8 turbo diesel que realmente entrega muita potência São cerca de 200 cavalos a 3.600 RPM E também o torque, que com certeza fica ali na faixa entre as maiores da categoria Só perdendo apenas para a Maroc, são 51 kgfm que entrega a 2.000 RPM Isso faz com que você realmente sinta essa picape arrancar ali de uma maneira que você até mesmo grude ali no próprio banco Outra coisa que a gente pode citar que ajuda aqui na questão do desempenho dessas S10 É esse câmbio de seis marchas, que você pode perceber que ele consegue ali entregar um bom desempenho Ou seja, as trocas de marchas, elas realmente trocam ali com uma agilidade E também a gente percebe que quando você utiliza aqui no modo drive Você percebe que ele sempre tenta otimizar até mesmo a questão de redução de consumo Agora, se você gosta de uma tocada um pouco mais esportiva, você gosta de ter o carro ali mais na mão Então, o que eu posso falar para vocês é colocar então na opção ali de trocas manuais Que aí sim, você vai realmente sentir as trocas de uma maneira rápida E realmente você ter respostas ainda maiores com esse motorzão Como eu estava falando para vocês de conjunto motor em câmbio Com certeza, os números em relação à aceleração dessa picape impressionam São valores que chegam do 0 a 100 em torno de 10 segundos Nada mal para realmente uma picape de 2 toneladas E também quando a gente fala em questão de consumo Andando aqui no drive, esse motor sempre ali vai trabalhar em baixas rotações Ou seja, essa caixa de marchas, ela vai priorizar baixas rotações Até mesmo com que ajude a você reduzir o ruído aqui interno Então, digamos em termos de consumo que a gente pode falar Que dentro da cidade chega a valores próximos a 8.7 Já na rodovia são valores próximos a 10.6 Bem pessoal, andando aqui com essa S10 O que eu posso falar para vocês é que comparado a todas as outras picapes aqui do mercado Com certeza o conjunto de suspensão é o mais equilibrado O que eu quero dizer com isso? É que exatamente ele não é macio demais para privilegiar, digamos, a zona rural Estrada esburacada E não é dura demais até mesmo para você andar ali numa rodovia, por exemplo Então se fosse para colocar aqui a S10 Eu colocaria exatamente como sendo a picape de melhor uso misto Ou seja, boa para estrada e boa até mesmo para uma rodovia ali de terra, por exemplo Outra coisa até mesmo que ajuda nisso, até mesmo os próprios proprietários falam disso É que é uma picape que tem ali realmente uma grande estabilidade Isso é porque a gente tem ali, entre elas ali comparado com as outras do mercado A distância, a bitola que ela tem, ou seja, a distância entre as rodas O centro ali de cada pneu, de um lado esquerdo para o lado direito Ele é uma das maiores entre todas Isso ajuda muito na estabilidade Também o conjunto de rodas e pneus aqui que ajudam bastante a você ter uma boa aderência com o solo E é claro, você não ter tanta rolagem ali do veículo em alta velocidade Uma coisa também que ajuda bastante você rodando aqui com essa S10 O conforto e até mesmo precisão aqui na hora de você dirigir É essa direção elétrica Algo que algumas outras picapes do mercado não tem Contam ainda até mesmo com a direção hidráulica Ou seja, você que gosta de utilizar uma picape dentro da cidade A direção elétrica vai proporcionar para você muito conforto Ou seja, uma maciez ao você realizar as manobras Principalmente se você entrar num shopping, supermercado Ou até mesmo naquela vaga dentro do condomínio Isso facilita bastante Um outro ponto que com certeza chama muita atenção aqui nessa S10 Com certeza que é o espaço interno Olha só, aqui na frente tem o banco do motorista que está regulado aqui Para que eu pudesse dirigir ali de uma maneira confortável E olha só o espaço que sobrou para mim aqui atrás Meus joelhos não ficam muito dobrados nem muito altos O que ajuda bastante em uma viagem longa E também olha só o espaço que eu tenho aqui do banco da frente Então comparado às outras picapes do mercado Com certeza a S10 é a que tem maior espaço interno Isso tem um motivo, tá? Por quê? Porque realmente a distância entre eixos, ou seja, entre o eixo traseiro e o eixo dianteiro É um dos maiores ali do mercado Isso ajuda bastante a você ter ali Tanto a distância para o espaço aqui na parte de trás Como também para quem vai ali na frente Seja o motorista como também o passageiro Se sobra espaço aqui dentro, lá na caçamba também tem espaço de sobra São cerca de 1.060 litros ali de volume E a capacidade de carga é de cerca de 1.108 quilos Perdendo apenas ali para a Ford Ranger Também é uma picape alta São cerca de 228 milímetros ali de vão livre Aqui a gente conta também para caso você queira utilizar Essa picape ali para um fora de estrada A tração 4x4 Que pode ser ali engatada com o carro em movimento Já reduzida Você tem que realmente parar o carro Aí vale a pena a gente falar que o sistema de tração Deve ser utilizado apenas ali em terrenos de baixa aderência O que significa isso? Lama, areia, enfim, cascário Caso você queira utilizar esse sistema de tração 4x4 acionado No asfalto ou em chuva Isso pode gerar danos aqui no sistema Por quê? Porque o sistema de tração é o chamado convencional Com caixa de transferência Diferente de outros sistemas de tração Que trabalham ali com o sistema de diferencial central Por isso, atenção se você for comprar uma S10 Ou até mesmo se você tem uma S10 A borda aqui então dessa versão LTZ A gente conta com diversos itens aqui de tecnologia Uma das coisas que a gente pode citar com certeza É a multimídia que é muito elogiada Que conta até mesmo com o GPS integrado Aqui também a gente tem um ar-condicionado digital Controle de estabilidade Controle de tração Além de outros itens como um computador de bordo aqui E um volante multifuncional Que ajuda bastante para você ter ali o controle Seja do som ou outros parâmetros Para você monitorar no seu carro ali com muita facilidade Isso realmente é muito bacana Coisa que não tinha antes nas picapes anteriormente Que com certeza as picapes eram consideradas Digamos, veículos de trabalho E realmente não coisa de passeio Coisa que agora artigos de sedãs de luxo Estão aplicados aqui nessa versão da S10 Bem pessoal, se você já assistiu o nosso comparativo Que nós fizemos entre a S10 e a Ranger Você já pôde ver lá diversos detalhes Que a gente deu até mesmo lá no comparativo E o que eu posso falar para vocês andando nela aqui É que com certeza ela realmente entrega muito Conforto, espaço, confiabilidade Assim como já é conhecida no mercado E também com certeza uma picape ali com tecnologia E que vai realmente proporcionar para você ali Uma picape boa Seja ali para o asfalto Ou seja, viajar Ou até mesmo para você que está querendo Realmente uma picape robusta Para andar no trabalho Novamente, vale a pena a gente reforçar Aquilo que eu disse no começo do vídeo O sistema de suspensão conjunto Com certeza ele é o mais equilibrado Ali da categoria Então pessoal, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Não esquece de deixar um like E é claro, se você gostou desse modelo Que a gente mostrou para você Acesse aqui na descrição Para você dar uma ligadinha O pessoal lá da Brissense Veículos Isso é claro, se você quiser saber mais ainda Sobre o mundo automotivo Se inscreve no canal E também não esquece de apertar ali No sininho da vaquinha Aquele sininho que tem ali Do lado do botão de inscrever-se Que assim você vai receber uma notificação E ficar sabendo a hora que eu postar Um vídeo novo com mais informações Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau